Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sras. e Srs. Deputados, acabamos a primeira ronda, vamos para a segunda. Dou a palavra ao PSD. Deputado Maurício Marques, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e dizer que aquilo que ouvimos aqui hoje obriga-me a voltar ao regime jurídico de trabalho portuário. Todos sabemos que a competitividade de um país passa muito pela competitividade dos nossos portos. O aumento das nossas exportações e também a diminuição do custo das importações é determinado pela eficácia, pela competitividade dos nossos portos. E, na verdade, fico um pouco estupefacto por verificar que há alguns partidos aqui hoje representados pela esquerda defendem um monopólio nos portos quando defendem apenas uma empresa portuária. Ora bem, o PSD não defende os monopólios em nenhum setor. Entendemos que a concorrência é benéfica para a economia e, por isso, queremos aqui também deixar uma posição clara relativamente a esta matéria. Mas queria também dizer que nós sabemos muito bem como é que é a melhor forma e mais fácil de acabar com a greve é ceder aos gravistas. Obviamente que a forma mais prática de acabar com a greve é ceder aos gravistas. E foi isto que, efetivamente, aconteceu em toda a linha no acordo de compromisso que foi estabelecido com a presença da Sra. Ministra. Sra. Ministra, quero dizer que sabemos que não estamos aqui num processo de intenções. A Sra. Ministra é uma pessoa bem intencionada, sabemos bem disso e, por isso, também já aqui disse que o regime jurídico de trabalho portuário é para manter. Estamos consigo nessa matéria. E recordamos também, porque consideramos que é uma pessoa bem intencionada, recordo aqui aquilo que disse a quando da discussão do regime jurídico de trabalho portuário nesta Assembleia da República. Dizia a Sra. Ministra que tinha consciência de que aumentar a competitividade é criar condições para incrementar a atividade económica, isto é, não diminuir o emprego. Dizia também que, pelo contrário, é aumentar os postos de trabalho. Sra. Ministra, a Sra. esteve na celebração de um acordo e, portanto, a Sra. Ministra não pode estar apenas na parte boa do acordo, tem que também estar na parte má do acordo. A Sra. Ministra esteve na celebração deste acordo. E este acordo, logo na primeira, logo na primeira, logo, o acordo, logo na primeira parte, diz, se me permitirem, eu termino já, o acordo na primeira parte, diz logo a abrir, acordaram, acordaram, não poderá admitir mais trabalhadores, não devendo a situação dos atuais ser resolvida desejadamente num prazo máximo de dois anos. Ora, confesso que não entendo que, quer o Governo, quer os partidos que a apoiam, estejam de acordo em não aumentar os postos de trabalho. Ora bem, isto não está de acordo com aquilo que a Sra. Ministra tinha dito quando dá aprovação do regime de trabalho portuário e também não está de acordo com aquilo que eu normalmente ouço no Parlamento aos partidos de esquerda. Normalmente o que se aqui defende é a criação de emprego de postos de trabalho. E, portanto, subscreve em um acordo em que ele diz logo, no primeiro ponto, é não poderá admitir mais trabalhadores. Ou seja, isto é não aumentar o emprego. Ora bem, não digo, leia isso Sra. Ministra, a Sra. a consideração e a amizade que tenho por si, obriga-me a clicar à linha toda. Acordaram que esta empresa de trabalho portuário não poderá admitir mais trabalhadores, devendo a situação dos atuais ser resolvida desejabilmente no prazo máximo de dois anos. É isto que diz a frase toda, está aqui o acordo, sabe o bem disso. Mas o mesmo acordo dizia que a redação e a assinatura que se iriam concretizar no prazo de 15 dias. Ora, como aqui me foi dito várias vezes nesta Casa, que palavra dada é palavra honrada, queria saber se efetivamente este acordo que é subscrito no dia 27 de maio, que previa 15 dias, para quando está prevista a sua assinatura. Tinha, obviamente, mais algumas questões que não tenho tempo que... Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder. Tem a pergunta e a resposta também. Quem é? Faz favor. Três minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito rapidamente. Sr. Deputado, é assim, este acordo não representa uma cedência toda à linha a uma das partes, porque as partes estavam a negociar e eu devo dizer que tive muito, enfim, muito me honra ter estado presente durante todo o dia, foram de facto desde as oito e meia da manhã até depois das duas da manhã, porque mesmo depois se chegar à acordo teve que ser necessário fazer ali umas afinações, num comunicado, enfim, essas coisas todas. Foi de facto, não tenho nenhum problema, pelo contrário, tenho muita honra em ter estado presente, mas devo dizer-lhe que achei, inclusive, que tinha sido um acordo muito equilibrado entre as partes. Não podia, como eu disse há pouco, não podia deixar de ser de outra forma. Não podia ser de outra forma. E, de facto, a frase que leu começa por dizer que não se devem admitir mais trabalhadores nessa empresa de trabalho, portanto, nessa PORLIS, não é no Porto de Lisboa, não é nos sete concessionários que existem, não é na outra empresa de trabalho portuário. Qualquer concessionário que queira admitir hoje um trabalhador portuário para os seus quadros, pode fazê-lo, assim como também podem admitir mais trabalhadores relativamente à empresa de trabalho portuário. E eu gostaria de chamar a atenção que essa empresa de trabalho portuário não é do sindicato. Os acionistas da empresa de trabalho portuário são exatamente os operadores do Porto de Lisboa. Ou seja, o que subentendo as suas palavras é que o acordo que haveria é que só se poderiam admitir pessoas... Apesar de não se poderiam admitir pessoas, não é verdade, Sr. Deputado, podem admitir. E depois que só se poderia admitir para a empresa de trabalho portuário do sindicato. Não, não é verdade. A empresa não é do sindicato. Já ouvi várias vezes essa afirmação. A empresa não é do sindicato. Os acionistas, não só os acionistas, os acionistas e a direção e a administração. Porque já deixou... Houve tempos, salvo erro, aqui até 93, até 93, mas isso pode não ser 100%, como estou a dizer, mas salvo erro, até 93, houve tempos em que o sindicato, os sindicatos faziam, aliás, eram mais que os sindicatos, faziam parte da empresa, da estrutura acionista e até da direção, salvo erro. Mas não é o caso. Não é o caso. Aquilo que foi dito é que a outra empresa era só de parte dos acionistas da primeira. E, portanto, foi entendido. Não era preciso, de facto, acabar com a PORLIS. Não era preciso. Não foram estarmos numa negociação em que umas partes pediam umas coisas, outras partes pediam outras coisas. Ou seja, havia diferença. Havia três questões ou quatro questões. Era a questão da PORLIS, era a questão da ascensão na carreira da Estiva, era a questão dos... quem fazia o âmbito do trabalho portuário, no fundo, o âmbito do trabalho portuário. Havia também a questão dos eventuais. Enfim, havia um conjunto de questões, alargada, em que se partiu de posições extremizadas relativamente a essa matéria e cada parte estabeleceu as suas linhas vermelhas. A linha vermelha dos operadores era a questão do âmbito do trabalho portuário. Ou seja, de deixar de haver exclusividade na execução das tarefas do IARD e do chip planning. Foi a linha vermelha que os operadores estabeleceram. Estabeleceram. Não fui eu, nem de nenhuma outra parte. Os operadores estabeleceram essa linha vermelha. E a linha vermelha que o sindicato estabeleceu foi a questão da PORLIS. E porquê? Porque diziam que se os operadores iam criar outra empresa, se uma parte dos operadores que têm... não eram outros operadores quaisquer que aparecessem, mas parte dos operadores iam criar uma outra empresa que seria com o objetivo de esvaziar a primeira. E que, portanto, pessoas que hoje trabalhavam poderiam perder o emprego. E para além disso, houve também a questão da progressão na carreira. Em que os sindicatos defendiam que se devia continuar a fazer como se faz hoje, que era por decurso do tempo. E os operadores entendiam que devia ser por mérito. Que a progressão devia ser por mérito. Aquilo que se chegou, o acordo que se chegou, que se começou, como sabe, também há de eternidades, que também é por decurso do tempo. Na função pública, por exemplo. Enfim, o equivalente já não se chama assim. Aquilo que se chegou foi uma coisa... Sr. Ministro, agradecia que terminasse, Sra. Jura. Eu vou terminar. Eu julgo que é importante esclarecer esta matéria. Deixou de haver exclusividade dos trabalhadores portuários no yard and ship planning. Deixou de haver. Há hoje, havia, deixou de haver. Portanto, agora, aquilo que passa a haver é uma preferência, ou seja, se houver pessoas com aquelas qualificações e disponíveis serão contratadas, não podem ir buscar um sítio qualquer. Na questão da progressão na carreira, passou a ser um misto de decurso do tempo e com critérios objetivos que também foram fixados. E aquilo que hoje era entrar para um escalão de 1.046 euros e ir lá estar um ano e passar para o seguinte, para 1.400, passou a ser entrar para um escalão de 850 euros e estar lá, poder ir lá estar 4 anos e ao fim de 4 anos ou entra para a carreira e continua ou então até inclusive pode não continuar. É isto que, ou seja, essa cedência em toda a linha, de facto, até as partes disseram que consideravam que tinham sido dois igual, numa linguagem futebolística, que como sabem não é a minha especialidade, mas que foi a linguagem que foi utilizada na comunicação social. Portanto, senhor deputado, eu tenho todo o gosto em fazermos uma visita guiada ao acordo. Agora, não se pode dizer que houve cedência toda à linha, mas também não se pode dizer que houve esmagamento, nem dos sindicatos sobre os operadores, nem dos operadores sobre os sindicatos. Então não seria uma negociação e eu não estaria presente com certeza.